Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre uma experiência evangélica. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Rodrigo Bibo. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, cá estamos nós. Vamos falar com o Bibo. Bibo, obrigado por aceitar o convite e por, em risco, toda a sua reputação vindo aqui. Rapaz, é sério. Então, assim, é uma coragem muito grande. O Alexandre colocou em risco todo o ministério dele também, diante do Papa, frequentando um podcast protestante. Então está tudo certo. A gente corre risco pelos irmãos. Aliás, estou chamando o católico de irmão, não sei se eu posso. Pode, deve, somos. Somos todos um em Cristo Senhor. Então está bom. Mas que bom tê-lo aqui, nesse pequeno podcast que volta e meia quebra algumas barreiras. E, pela primeira vez, para o público, a gente vai ter uma conversa sobre cristãos, com cristãos, com um cristão que tem uma outra confissionalidade, de uma outra denominação. E eu acho que a gente começa do melhor jeito possível. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo. É bom tê-lo aqui. É, na verdade, Pedro, é a primeira e não é a primeira. É a primeira que a gente vai falar desse tema específico. Mas, ô Bíblia, eu devo te dizer que já passou por aqui Maurício Machado, Rogério Moreira Júnior. É mesmo. Então, aqui já virou quase um puxadinho do Bíblia. Muito bom, cara. É só gente boa, né? Mac e Rogerinho são gente boa demais. Muito bem. O Alexandre explorou a turma falando sobre outros temas, sobretudo sobre temas de literatura. E ajudaram bastante, bastante mesmo. Bom, é isso. A gente aí vai ter uma conversa longa e breve. E, como eu disse, Bibo, estar aqui é um pouco colocar a reputação em jogo. Porque, invariavelmente, a gente tem um jogo aí, alguma coisa para a gente relaxar um pouco antes da conversa. E, como convidado, é muito mais próximo do Alexandre. Então, eu deixei para ele esse momento de queimação de filme. Alexandre, é teu. Então, Bibo... Pega leve, é minha primeira vez, gente. Por favor. Não, ó. O jogo de praxe aqui com o convidado, geralmente, é o por amor, por obrigação e nem pagando. Que é o seguinte, eu vou te dar três situações hipotéticas e você vai ter que me dizer qual você faria por amor, qual faria por obrigação e qual você não faria de jeito nenhum, nem pagando. Rapaz, tá. Vamos lá. E aí, a gente vai responder também, viu? Ah, legal. Vocês se queimam juntos, né? A gente se queima juntos. Eu quero ser o último, tá bom? Juntos, juntos, juntos. Eu quero ser o último. Lógico que não. Eu quero ser o primeiro. Ah, mano, poxa. Na primeira rodada, ao menos, né? É. Vamos lá, então. Tô pronto. Então, vamos lá. Aliás, não tô, mas vamos. Ó, primeira situação. Participar de um podcast de oito horas com gente que pensa totalmente diferente de você. Ou participar de um podcast por uma hora e ter a fala cortada pra cinco minutos. Ou participar de um podcast com vinte pessoas totalmente aleatórios. Assim, pessoas falando atropeladas, ninguém encaixa um tema com nada. Então, por amor, por obrigação e nem pagando, qual você escolhe dessas situações? Eu não faria nenhuma nem pagando, gente. Achei muito caótico essas opções do Alexandre aí. Talvez aquela de uma hora por cinco minutos ali, eu faria por obrigação, entendeu? Mas achei todas as hipóteses muito ruins. Podcast de oito horas com gente ainda que pensa diferente. Nossa, que canseira. Oito horas que ninguém vai mudar a opinião de ninguém. E às vezes tu vai ficar ouvindo uma ladainha lá sem tamanho, né? O de ter uma hora reduzido pra cinco minutos, bem, eu encaixoto bem os cinco minutos que eu tenho e mando a mensagem que eu tenho que mandar. Talvez faria por obrigação. E o outro que eu nem lembro que... Ah, de um monte de gente aleatório. Cara, não tenho tempo pra isso. Então, olha. Se pagassem bem, talvez não tenha essa opção, né? Mas se pagassem bem, até quem sabe eu iria. Olha aí. É. Quer dizer, por amor, nada. Tem que ter essa opção, hein? Tem que ter essa opção. Não, por amor, nenhuma dessas opções. Ah, mas é que depende da situação, né? Por amor ao quê? Por amor ao quê? Por amor ao evangelho. Tá, essa de cinco minutos eu participaria. Porque por amor ao evangelho... O evangelho nem me colocaria, né? No podcast de oito horas com gente que pensa diferente. Encheção de linguiça. É igual, por exemplo, assim, ó. Bibo, tu iria num programa da Globo com um representante LGBTQ+, uma feminista, um comunista. Cara, eu não sei se eu iria num programa desse. Entende? Porque as experiências que eu já vi acontecer... Mano, é cada um defendendo o seu ponto, agredindo o outro. Olha, a única vez que eu vi um diálogo muito bacana foi no Peripatéticos do Luiz Felipe Pondé, onde tinha um representante evangélico que era o Ed Renequivitz. E foi um papo de alto nível. Tinha um ateu, tinha um espiritualista lá, ou de alguma religião afro, não lembro. E foi um papo legal, entendeu? Mediado por um filósofo. Fora isso, mano. Essa situação aí que você colocou, só faltava ser apresentado pela Luciana Gimenez. Inclusive, tem um programa dela aqui, assim. Mano, para. Tava a Tami Miranda, um outro lá. Enfim, não rola não. Enfim. Não dá. Eu vou rápido aqui. Algumas coisas, ultimamente, eu tenho que fazer por amor. Aliás, por obrigação, melhor dizendo. Obrigações profissionais. Então, por amor, eu trocaria aí uma hora por cinco minutos. Não haveria problema. Se a gente leva como base o evangelho, não haveria problema nenhum. Por obrigação, talvez... Sei lá, fico pensando aí. Oito horas é muito cansativo, nem pagando. Eu tenho toda uma vida para viver. E não dá para gastar oito horas, assim, com nada, com linguiça. E vamos lá, por obrigação. Por obrigação? É, por obrigação aí. Trataria de algum tema, de um jeito aleatório. Na minha hora de falar, eu tentaria organizar a coisa, alguma coisa nesse sentido. Então, vai por aí, Alexandre. Boa. Tá bom. Vamos para o próximo? Bora. Tá. Então, ó. Mais três situações totalmente hipotéticas. Por amor, por obrigação, nem pagando. Dar um curso de uma semana presencial de imersão, daquele que você vai ter que conviver com as pessoas o tempo inteiro, para haters de internet, mas que são pessoas piedosas na comunidade. Dar esse mesmo curso para pessoas good vibes de internet, mas que são água de açúcar demais na vida real, né? Se tratando de fé. Ou dar esse curso de imersão de uma semana presencial para curiosos do cristianismo, que não sabem nada de cristianismo, e que não têm interesse em se converter. Aí eu vou primeiro. Vai. Vai. Por favor. Bom, aqui em casa, Dona Patroa tem uma experiência muito grande com haters de internet, né? Aliás, todos os dias. Por conta da divulgação científica, ela é atacada o tempo inteiro. Esses dias aí, até na Veja, deu entrevista. Justamente pelas pauladas que recebe por causa da divulgação científica. E, então... Mas sabendo que, no fundo, tem muita gente piedosa, esses dias até teve um católico que escreveu lá alguma coisa para ela, e eu tive vontade de escrever. Eu escuta, seu padre sabe o que você está falando na internet, né? Então, você tem muito hater na internet, que manifesta um discurso, mas que, na verdade, é... Talvez tenha uma vida piedosa e está orientando mal a indignação. Então, eu acho que, por amor, eu tentaria trabalhar com esses. Por obrigação, os... Vamos lá. Os good vibes, é isso? Aqueles que são princípidos. É isso, Alexandre? É, os good vibes. Esses nem pagando. Eu acho que esses nem pagando, assim. Essa gente muito morna, que não vai esquentar nem esfriar, não. E o outro, acho que por obrigação. Eu estou tentando me lembrar agora. Os curiosos que não sabem de nada. Os curiosos, de boa, porque há uma possibilidade de um bom papo, de uma conversão, até, por obrigação. Vamos lá, é isso. Bom, agora, porque o meu é inversão. Eu faria por amor com esses curiosos, né? Porque são pessoas curiosas, então, até facilita um pouco mais o trabalho. Por obrigação... Não, daí o resto eu não faria. Nem pagando. Nem pagando, cara. Porque, cara, hater... Eu estou 10 anos na internet, mano, e hater raramente se cria com o Bibotalque. Para quem não sabe, né? O meu podcast de Biblioteologia, que o Alexandre já participou algumas vezes. E, cara, eu não dou bola. Simplesmente eu não dou moral para hater, assim. Tipo, ele literalmente fica falando sozinho. É uma bênção que eu possa excluir esses caras das redes sociais, assim. É tão legal banir a pessoa. É. Tipo, no YouTube, né? Banir essa pessoa para sempre. Cara, é tão delicioso saber que aquele cara, com aquela conta, não vai mais mexer a paciência. Então, eu não tenho paciência muito para hater, sabe? Sim. E, assim, talvez por obrigação, eu encarasse até os vazios, sabe? Aquela galera no telinho ali. Por obrigação, eu até... Eu talvez encarasse eles. Mas, com certeza, por amores curiosos. Aí. Olha aí. Muito bom. Olha aí. No fim, os... É, vamos lá. É isso. Alexandre. Oi. Vamos parar de perder tempo e vamos para o que interessa, né? Vamos nessa. Eu quero saber o Alexandre. O que é que ele faz por amor? Ah, é mesmo? Olha aí. Assim, nessa situação, eu acho que por amor eu iria nos Good Vibes. Por obrigação, eu iria com os haters. Pagando bem, né? Quem sabe eu me disporia. E nem pagando com os curiosos que não estão nem aí com nada. Que você ia perder mó tempo e você ia imaginar que esse cara não ia aproveitar nada. É. Aquela molecadinha que chega no Crisma, né? Sem... Só querendo cumprir o papel, né? É bem isso. Que a mãe mandou. É. Que a mãe mandou. É o que tem bastante. Bom, gente. Vamos lá, então. Chega. Vamos para frente. Eu estava pregando em um domingo à noite quando perguntei para a igreja. Quantos de vocês se consideram ministros ou ministras do Evangelho? Os obreiros atrás de mim, umas poucas pessoas na plateia levantaram as mãos. Refiz a pergunta. Quem aqui se consideram servo ou serva de Deus? O número de mãos que se levantaram foi um pouco maior. O número de mãos que se levantaram foi um pouco maior. Contudo, ainda ficou aquela impressão de que a maioria dos cristãos parecem não saber o que são em Cristo e qual o seu lugar na história que Deus está escrevendo na Terra. Esse não foi o único dia em que vivenciei esse comportamento ao fazer as mesmas perguntas. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs, por não possuírem um título antes do nome, não se enxergam como servos ministros de Deus. Até chamam Deus de Senhor em suas orações, mas não entendem bem o seu papel como servos ou sacerdotes desse reino. Essa crise de identidade foi surgindo ao longo da história da igreja conforme a figura do bispo pastor se cristalizava como sucessor de Pedro. Ser um ministro do Evangelho, aos poucos, virou sinônimo de um cargo dentro da estrutura eclesiástica. Obviamente, ao longo dessa história, sempre houve movimentos de resistência a essa institucionalização do serviço a Deus. E com Martinho Lutero e a Reforma Protestante, temos uma teologia do sacerdócio real de todos os crentes. Precisamos, então, retomar o aspecto sacerdotal da nossa identidade em Cristo se quisermos viver integralmente os planos de Deus para a igreja. Para isso, vamos rever alguns conceitos do próprio Lutero e outros bíblico-teológicos que nos ajudarão nessa compreensão de que todo o povo é sacerdote do Deus vivo. Olha aí, a gente acabou de escutar um trecho do próprio autor. A gente não vai pedir para o autor mais esse trabalho de ler o próprio texto. Eu não sei, Bibo, se você tem isso. Depois que escreve e publica, já não tem tanto amor. Esses dias eu e o Alexandre discutíamos isso. A gente falava assim, ah, tá legal, tá publicado, mas eu queria que tivesse sido diferente. Você tem isso ou não? Cara, tem. Inclusive, tem um trecho do meu livro que eu fiz uma pequena publicação numa rede social. E, cara, eu mudei uma frase. Na rede social eu dei uma melhorada, sabe? Então, assim, eu acrescentei... Eu tirei uma palavra, na verdade, que eu acho que não estava muito bem encaixada. E eu estou revisitando o meu livro agora porque eu estou gravando o audiobook dele. Então, no próprio audiobook eu estou mudando algumas coisas. Do Deus que destrói sonhos? Exato, Deus que destrói sonhos. Então, assim, eu não estou mudando... A essência está ali, até porque esse meu livro foi bem revisado. Em termos de essência, ele está bom. Eu estou satisfeito com ele. Agora, tem algumas palavras que eu estou melhorando ao ler, né? Ao ler eu estou melhorando algumas frases. Estou deixando elas mais objetivas e tal. Mas, cara, o livro é assim. Chega uma hora que você tem que abandonar mesmo, né? Por exemplo, chega uma hora que eu não aguentava mais. Ou não, pega, publica logo isso aí porque senão eu já nem quero mais, né? Então, isso acontece mesmo. Você tem que abandonar um pouco o texto e... Porque senão você sempre está querendo refinar ele. Sempre querendo refinar. E chega uma hora que você refina tanto que já não é nem mais você, sabe? Então... Uma vez eu ouvi, acho que, do George Lucas ou alguém dizendo ao George Lucas que você nunca termina um filme. Você simplesmente abandona ele, né? Nossa, sim, forte. Comentando com um artista plástico, o Sérgio Rituto Conte, é um artista sacro que nós conhecemos. E ele diz, olha, eu sempre abandono as obras. Eu faço aquilo que planejei, mas uma hora eu tenho que abandonar. Agora, ninguém disse isso para o George Lucas, né? Porque ele ficou revisitando o Star Wars o tempo inteiro e foi ficando aquela miscelânea de maluquices, né? O Bibo, para quem é de uma conversa e não costuma ouvir outros programas, é simplesmente o dono do maior podcast cristão que existe. É uma honra para nós ter você aqui. É verdade. E é verdade. Em língua portuguesa, ao menos, é fato, não há. E contra a verdade, a gente não tem nenhuma contra-argumentação. Por isso, a gente está, repito, a gente está bem feliz de ter você por aqui. Ou seja, é um podcast cristão, uma voz cristã e uma voz cristã com consciência, uma voz cristã que tem ali um grupo muito grande que o escuta e ele consegue dialogar com muitos setores da sociedade. É uma voz cristã sadia e isso é importante nesses tempos em que o cristianismo, às vezes, é tão chamado, tão convocado a dar testemunhos. E o testemunho é, desde o início da igreja, o maior chamamento que o evangelho faz. Bibo, aí eu tenho uma pergunta que talvez seja a pergunta que mais você ouve. Mas para esse público aqui de oito ouvintes numa conversa, tem alguns bispos que ouvem. A gente descobriu isso recentemente. Alguns bispos escutam. Eu te pergunto, como deu a sua experiência pessoal com Jesus Cristo? Você é evangélico, cristão evangélico. Você nasceu em berço evangélico, passou por outras denominações? Então, gente, eu nasci em berço católico romano não praticante. A minha avó tinha uma certa prática, mas a minha mãe e meus pais não. Mas fiz todo o processo, o batismo, a primeira comunhão, a crisma eu não fiz. A crisma, na época que eu era católico, dava para fazer no casamento. Então, quer saber? Não vou fazer, vou fazer no casamento. E me distanciei da fé. Então, a comunhão foi o último contato que eu tive com a igreja. E depois me distanciei da fé. Mas eu tenho lembranças que desde cedo eu gostava da questão religiosa. Só que a minha mãe, ao invés de me direcionar para alguma coisa católica, romana, ela deixou que testemunhas de Jeová me educassem, me catequizassem. Olha só que aleatório isso. Quando a minha avó descobriu que testemunhas de Jeová estavam dando estudo bíblico, vou usar essa expressão, lá na nossa casa, a minha avó surtou. Ela falou, tu é louca? Repara, isso aí é uma seita, é uma heresia, não sei o que, não sei o que. Daí a minha mãe cortou o estudo. Só que tem uma frase que a minha mãe fala para mim, que esse educador, esse catequista da testemunha de Jeová, disse para a minha mãe, olha, esse menino tem um potencial religioso muito bom. Esse menino gosta. Porque, cara, eu lembro de fazer algumas perguntas, já com sete anos. Eu era interessado pela questão religiosa. Mas, enfim, depois como também aquilo não foi sendo alimentado em mim, eu abandonei e virei um jovem católico não praticante e tal, enfim. Ia na missa de vez em quando, bem de vez em quando e tal. Cara, acontece que com dezessete anos, para fazer história longa curta, com dezessete anos comecei a ter umas crises existenciais por conta de excesso de legião urbana. E Renato Russo me deixou deprê. E nisso eu tinha na minha sala, eu estava acho que no segundo ano do ensino médio, ou no primeiro, não lembro agora, eu tinha duas amigas que eram extremamente piedosas. Piedosas, assim, pessoas bem integradas na igreja, com um testemunho público muito bonito. E elas eram católicas. E eu lembro que, na minha perspectiva, elas eram as meninas chatas da turma, entendeu? Enfim, porque eu era o cara da zoeira e por aí vai. E eu tinha um professor de filosofia que de vez em quando abria espaço para religião na sala de aula, assim. Para realmente falar de Jesus e tal. E ele era um diácono católico. Não sei se é isso. Olha, eu só acho que ele era diácono. Geralmente os professores de filosofia são aí seminaristas ou têm alguma ligação com o clero. Olha aí, olha aí. Eu sei que ele era esse cara. E um dia ele literalmente fez um culto, né? Ou missa não era, né? Ele fez uma celebração religiosa na sua aula. E dois amigos da sala, que eram da Quadrangular, que é uma denominação evangélica, tocaram umas músicas lá. Mas eles tocaram umas músicas mais, assim, gerais e tal, que é cantada tanto por evangélicos como católicos. Moral da história, aquela aula me despertou, cara. Aquela aula acendeu uma luz, aí eu tinha alguns amigos meus, que eram as pessoas próximas a mim, que frequentavam a Assembleia de Deus, mas faziam as mesmas coisas erradas que eu fazia. Mas eu lembrei, ô, vocês não são da igreja aí também, ô, seus trastes? Ah, gente, é assim. Cara, moral da história, eles me falaram de Jesus naquela aula. Só que, como eu pertencia à Igreja Católica Romana, eu fui falar com as meninas, a Elisângela e a Fabiana. Lembro até hoje o nome delas. E elas, cara, ficaram de cara, né, que o cara mais bagunceiro da escola queria ir pra igreja e tal. E a paróquia delas era muito bem animada, bem motivada, integrava bastante os jovens e tal. Só que era num bairro meio longe do meu. E aí, cara, eu sei que eu acabei não indo nos encontros de jovens que eles tinham. Aí passou umas duas semanas, eu não fui no encontro de jovens, e elas me cobrando, poxa, Bibo, você não vai lá e tal. Eu falei, ah, eu sempre tinha uma desculpa, né? Até que, um dia, esses meus amigos da Assembleia me arrastaram pra uma Assembleia de Deus. Até porque eu era amigo deles, né, diferente da Elisângela e da Fabiana, que eram só, tipo, companheiras de classe. Então, eu não tinha intimidade com elas, nem vivência, nada. Enfim, cara, acabei parando numa Assembleia de Deus. E de lá, isso foi em 99. Cara, e lá fiquei. Fiquei até 2014, né? Até ser convidado a me retirar da Assembleia de Deus, por pensar um pouco diferente ali dos dogmas assembleianos. Mas fiquei lá até 2014, cara. Nunca mais saí. Então, eu entrei em 99. Aliás, nunca mais saí não, né? Nunca mais saí, digamos, da religião protestante, né? Mas eu entrei em 99 e saí só em 2014. E depois eu fui pra mais duas denominações evangélicas. E hoje estou com raízes firmadas numa igreja evangélica aqui em Joinville, Santa Catarina. Mas foi basicamente isso, cara. Então, mas eu sempre tive muito... E isso tá, esse meu... Eu tive um tempo evangélico radical, onde todo mundo vai pro inferno, só a minha igreja aqui não. Mas eu sempre tenho essa memória, né? O fato de eu ter essa memória muito boa da Elisângela e da Fabiana, sempre fez com que eu tivesse um respeito muito grande pela religião católica, né? Então, porque eu de fato conheci pessoas cristãs no meio católico. Porque muitas vezes os evangélicos, né? Eles vendem uma imagem que católico não é cristão. Ainda hoje, né? Eu ouço, né? Não, eu não chamo católicos de irmãos, né? Então tem evangélicos, assim como tem católicos também, né? Sim, sim. Que não reconhecem essa irmandade entre católicos romanos e protestantes, né? Então ainda existe essa divisão dos dois lados, assim. Mas eu, como eu tenho lembrança e memória, e depois eu trabalhei também numa instituição evangélica que tinha uma professora católica e ela era uma benção, assim, sabe? Tipo, o pessoal até falava nossa, a Carla é mais crente que muito crente aí, né? Então, assim, eu sempre tive por ter proximidade com católicos tementes ao Senhor e tal e pessoas com realmente com testemunho público maravilhoso, eu sempre entendi os católicos como irmãos, né? Mas acabei me firmando na religião evangélica mesmo e fez sentido pra mim e lá permaneço até agora. Ô, Bíblio, eu acho interessante o fato de que você também teve esse contato com os testemunhas de Jeová. Eu também tive em algum momento da vida, eu não recordo quando, porque eu acho que quem tem esse interesse pela religião, não importa se católico, protestante, o método dos testemunhas de Jeová, ao meu ver, é um método de despertar interesse, né? E eles têm um olhar, é como técnicos de futebol que enxergam potenciais bons jogadores, eu acho que eles conseguem ter esse olhar, porque eu lembro que em casa também foi assim um pega pra capar, porque eu lembro do moço, se chamava Jonas, era um senhor negro, alto, assim, vinha lá sempre com um companheiro e ele veio umas cinco ou seis vezes em casa e sempre querendo conversar um pouco mais e vendo ali o meu interesse, as minhas perguntas ou mesmo as minhas profissões de fé, mas é interessante como, eu não sei se é lógico também a missão de porta em porta, mas eles são bons em prospectar também essas figuras que provavelmente acabam sendo potenciais estudiosos de religião, né? Eu acho que você teve um, eu tive uma experiência bem parecida com a tua, né? Sim, cara, então, eles alcançam, eles vão de porta em porta e alguém abre, né? Esse é o fato. E às vezes a gente espera, né? Espera as pessoas virem até os nossos templos e eles não, eles vão até a casa das pessoas, né? Diferente dos mormons, cara, até não sei quanto eu tenho experiência com os mormons, mas aqui em Joinville, eu nunca vejo eles parados, eu só vejo eles andando. Eu já tinha vontade de parar o carro, ô gente, vocês param em algum lugar porque eu só vejo vocês andando com essa mochila nas costas aí. Vocês param pra conversar com alguém? Eu já vi eles, Bibo, em missão, em escolas, eu acho que eles tentam ir aí em alguns lugares e indo nesses lugares dar ali um... Acho que primeiro sempre um testemunho, mas eu lembro que eles visitam ali em duplas algumas escolas, algumas coisas, algumas instituições pra justamente tentar entrar ali na comunidade, né? Mas é um método que, de fato, os cristãos poderiam repensar. Lógico, não bater de porta em porta, porque eu acho que há outros jeitos, por exemplo, o teu apostolado de podcast atinge muito mais se você fosse sair, de fato, de porta em porta, né? Há outros meios, novos jeitos, mas é interessante essa experiência partilhada. Ah, eu tenho péssimas experiências com testemunhos de Ovar. Eita! Assim, dessa coisa desrespeitosa de você tentar trazer um diálogo, propor alguma coisa e serem sempre muito refratários e tudo. Então, pra mim, nunca fluiu, sabe? Também nunca tive ninguém próximo que me mostrou um outro lado da coisa, né? Que acredito que até tenha, mas é meio complicado isso, né? Como as experiências marcam e definem um pouco também como a gente vê. É, são experiências, não é? E são pessoas, mas eu tenho aí muito bem gravado isso, né? Hoje, Bibo, qual é a tua comunidade de fé? Qual o nome da tua comunidade de fé? A comunidade de fé que eu estou atualmente é a Onda Dura. Olha aí, que nome. Onda Dura. Onda Dura. A Onda Dura, cara, é um grupo de jovens, começou como um grupo de jovens há 10 anos atrás e eles eram de uma comunidade chamada Siloé que saiu de uma presbiteriana. Então, só que começou a crescer demais esse grupo de jovens, eles foram se distanciando da própria comunidade de origem e viraram uma igreja, né? Própria, por assim dizer. E, cara, é uma comunidade que foi amadurecendo ao longo desses 10 anos. Hoje não é mais uma igreja de jovens, né? Está todo mundo casado, com filhos e tal. Está todo mundo velho. É uma igreja para a família, muito bem estruturada. Pastor Lipão é um jovem pastor, mas um cara muito competente. E aí, estou aqui, cara. É uma igreja, assim, que a gente está ajudando lá na área do ensino, na parte que nos compete. Estamos fazendo podcast lá também. É uma igreja bem integrada com as mídias sociais e utiliza muito esses meios de transmissão de culto, de programas para a internet e tal. Então, é uma igreja, assim, super a minha cara, sabe? Então, fui muito bem aceito lá. É uma igreja com boa estrutura para as crianças, que isso conta bastante depois que você tem filho. Então, enfim, estou servindo lá desde setembro do ano passado. Eu acho interessante esse movimento, não é? Eu reparei isso num colégio que dava aula, ainda quando eu exerci o ministério. Eu lembro de um moço fazer uma pergunta para mim e ele me disse assim, olha, mas eu não pertenço a uma igreja. Aí eu falei, tá, eu pertenço a uma comunidade cristã. E aí eu saquei ali, porque é uma realidade bem fora da minha, eu saquei ali que havia um novo movimento dentro das igrejas protestantes, dentro do meio evangélico, que são essas comunidades que de repente vão crescendo. Acho que daí que vem também o nome da bola de neve que vai crescendo como uma bola de neve e o esquema de células. Que não é uma referência boa. Não, a gente brinca aqui no meio evangélico que a bola de neve não é uma referência muito boa, né? Porque se a bola de neve se forma, ela vai arrebentando tudo pela frente, né? Eu vejo esses movimentos e essas novas comunidades como uma novidade que está ligada ao meio evangélico, está ligado ao protestantismo, mas ele não é uma evolução daquilo que são os grandes nomes como o universal do reino de Deus. Ah, sim. Não é uma franquia, né? Mundial. Não é uma franquia, mas eles têm uma capilaridade grande, ou seja, é uma evolução aí da igreja evangélica, protestante. Pode ser dita como neopentecostal ou não? Não, cara, eu acho que sim. Eu também não usaria o termo evolução, mas são igrejas que vão se adaptando melhor ao meio, por assim dizer. Mas eu não chamo de neopentecostal só porque são igrejas pentecostais novas. O neopentecostalismo tem uma teologia muito própria e que muitas vezes até se afasta de princípios básicos do cristianismo. Então, por exemplo, eu não considero a igreja universal uma igreja cristã, por exemplo, porque para mim e aquilo que eu conheço e já li, elas abriram mão de muitos elementos, tanto do próprio pentecostalismo como do próprio protestantismo. Então, para mim, a igreja universal ela fere muitos elementos de uma fé evangélica básica e do próprio pentecostalismo. Então, até o termo neopentecostalismo é meio estranho para mim, né? Então, assim, o próprio neopentecostalismo já é um fenômeno sociológico e teológico recente. O fato é que a característica do protestantismo, que é uma característica boa e ruim simultaneamente, ou seja, isso é paradoxal, que é a liberdade que você tem de construir comunidades a partir da sua interpretação bíblica. E isso pode ser muito perigoso porque realmente tem um monte de gente doida dizendo que a Bíblia está dizendo isso. Não, porque a Bíblia está dizendo assim. É assim que eu interpreto e assim que é o certo e essa é a verdade. E tem uma galera que segue esses loucos e aí você vê muito claramente isso em igrejas neopentecostais e comunidades variadas. Mas, entretanto, você tem um movimento muito saudável, por exemplo, eu posso até citar o movimento da Onda Dura, posso citar o movimento da Ponte, uma igreja fortíssima em Recife, em Pernambuco, a Igreja Rede, que é uma igreja batista em Dayatuba, São Paulo, que são igrejas que saem de igrejas mais tradicionais, por assim dizer, mas não por um rompimento teológico, mas por um rompimento eclesiológico no sentido de diálogo com a cidade e forma de fazer o culto, por exemplo. Então, nós temos uma igreja como a Ponte. A Ponte, liderada pelo meu amigo Guilherme Franco, eles eram, mesma coisa, um grupo de jovens da Igreja Presbiteriana, que de repente cresceu bastante, e nisso, eles montaram uma congregação, Somos a Ponte. E eles procuraram se manter o máximo possível ligados com a Igreja Presbiteriana. Entretanto, a missiologia, a forma de fazer missão, a forma de ter uma presença na cidade do Guilherme Franco e do seu corpo de obreiros é um pouco mais atuante. Então, eles dialogavam com a cultura da cidade, a Igreja chegou a abrigar eventos culturais da cidade, até porque eles estão localizados no Recife Antigo, e eles tiveram vários embates por conta disso. Não, porque a Igreja não pode se envolver com isso e tal, e eles acreditam que a Igreja deve se envolver com isso. Então, por ter algumas rupturas missionais, de posturas missionais, eles acabaram rompendo com a Igreja Presbiteriana. Mas percebam que estava em jogo ali, não é compreensão do Evangelho, do Evangelho, da administração dos sacramentos, conforme o entendimento calvinista. Não, era simplesmente uma postura missiológica. E como ele era um líder, com uma igreja de 2 mil membros. Ah, gente, então tá bom. Muito obrigado pelo tempo que vocês nos acolheram aqui. A partir de agora, a gente caminha sozinho. Então, tem algumas igrejas hoje no Brasil que tem uma representatividade nacional, que tem uma capilaridade, que estão com as suas congregações já nascendo em várias partes do Brasil, que simplesmente era uma postura missional. Entende? Então, a gente tem essa questão. Nós temos as igrejas neopentecostais que crescem com base num esoterismo evangélico, numa teologia coach, numa teologia da prosperidade afetiva, onde Jesus existe para te fazer feliz. E tem aquelas que crescem de forma saudável, mantêm uma estrutura, preservam a tradição da igreja, honram os concílios ecumênicos da igreja, pelo menos os quatro primeiros, mas elas têm uma missiologia mais distinta, né? Mas ainda assim, saudável. Muito bem, bacana. Bibo, a gente aqui faz questão de perder uma grana, então a gente coloca uma musiquinha no meio, justamente para não monetizar em lugar nenhum. Então, eu queria que você depois indicasse para a gente, você vai ouvir uma música aí que o Bibo indicou, e a gente volta daqui a pouco depois dos despatrocinadores. Dos despatrocinadores. É, justamente para a gente não ganhar dinheiro. Não, 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 não. Pareceu um sonho Quando Deus nos libertou Ouvi riso e canto Maravilhoso eterno Senhor Vem nos restaurar Nos encher como um rio Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar Voltar a sonhar Voltar a sonhar Quando Deus nos libertou Quando Deus nos libertou Ouvi riso e canto Maravilhoso eterno Senhor Maravilhoso eterno Senhor Vem nos restaurar Vem nos restaurar Nos encher como um rio Se sair a semear Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará É a alegria que o fará Voltar a sonhar É a alegria que o fará Se sair a semear Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará É a alegria que o fará Voltar a sonhar Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar E nesse episódio nós estamos falando com o Bibo do Bibo Talk E estamos aqui falando dessa experiência evangélica que é dele Mas de certa forma é também de todo o Brasil Porque no fim nós, como o Bibo já me falou diversas vezes Nós éramos um país hegemonicamente católico E o evangelicalismo cresce muito aqui no nosso país Então de todo jeito a gente tem que conhecermos Temos que estar com os nossos irmãos evangélicos Conhecê-los e sim amá-los Respeitá-los e dialogar com eles Por isso que também a gente faz questão dessa presença aqui E Bibo, você tem na sua trajetória Uma marca que para mim é muito admirável Que é o levar a fé a sério do ponto de vista da compreensão A ponto de fazer um curso de teologia De se tornar um teólogo E hoje de se tornar uma referência também de teologia Sobretudo na apodosfera Então agora para a gente retomar o papo Eu gostaria que você falasse um pouco Desse impacto da teologia na sua fé E na sua experiência como cristão Porque a gente há de conviver Que você pode ser um cristão sem teologia Mas a teologia faz uma diferença Então, eu acredito que não tem como ser cristão sem teologia Porque até aquele cristão meia boca Ele tem uma teologia Só que a teologia é ruim Por exemplo, vocês como educadores católicos Tenho certeza que vocês se arrepiam Com as coisas que católicos falam Por exemplo, a gente que é de fora Muitas vezes os críticos evangélicos do catolicismo Acabam batendo em espantalhos Isso é muito comum Até convivendo um pouco com o Alexandre Ele já até apontou É, vocês criticaram lá os católicos Mas na teologia oficial católica não tem isso não Então a gente acaba batendo muito em espantalhos E esses espantalhos a gente vê onde? A gente vê nas comunidades A gente vê nos católicos que nos rodeiam e tal Então eles têm uma teologia Mas não é uma teologia saudável Então a teologia é fundamental Ela é a fundação da vida cristã Porque todos nós pensamos sobre Cristo Temos ideias sobre Cristo A pergunta é se as ideias e os pensamentos que temos Eles são minimamente compatíveis com a Bíblia Sagrada E a tradição da igreja Que é onde a galera acaba perdendo muito Porque acabam lendo uns caras meio fora Sem noção Vocês têm influências católicos Que eu sei disso Inclusive tem um até que causa até problema Para nós protestantes E foi um cara Eu tenho certeza Que tem coisa que aquele cara fala lá Que mano Não, mas isso aí Nenhum católico concorda com isso aí Tá louco? Não, não pode ser Então a teologia, cara Ela é fundamental Você conhecer, né Por exemplo Eu lido com uma diversidade evangélica Eu costumo brincar Que eu tenho uma pegada Presmetobatiz Quadrã Lutercostal Então assim O que acontece Eu sempre procuro incentivar as pessoas A conhecerem as tradições As suas tradições evangélicas Cara, você é pentecostal? Você conhece a tradição pentecostal? Cara, você é wesleyano? Igrejas advindas aí de John Wesley Cara, você conhece o wesleyanismo? Ah, você é presbiteriano Você conhece as raízes presbiterianas? Você é pentecostal? E por aí vai, sabe? As pessoas precisam conhecer as suas tradições E eu levei muito a sério isso Quando eu cheguei na igreja Primeiro que eu aprendi Que o cristão tem que ler a Bíblia E eu levei muito a sério isso E fui ler a Bíblia Ao ler a Bíblia Percebi que eu não consigo entendê-la Eu preciso que alguém me explique E percebi que às vezes as pessoas Me explicavam Muitas vezes elas me indicavam literatura Para eu ler E isso moldou a minha vida, cara Moldou o meu caráter Isso inclusive moldou o meu ministério O meu ministério hoje é Tentar facilitar para as pessoas A compreensão da sua fé A compreensão da teologia Que permeia a tradição cristã Evangélica protestante Obviamente eu tenho um recorte Muito específico no meu podcast Por mais plural que eu procure ser Por mais dialogar o que eu procure ser Eu tenho um recorte E esse recorte é a fé evangélica protestante E eu diria que ela é fundamental Para a gente poder ter primeiro um diálogo Com a própria palavra de Deus Entendendo que não existe Uma ortodoxia fechada Inclusive é onde os evangélicos Não gostam muito de mim Quando eu falo isso Mas eu não creio que existe A ortodoxia é um pouco mais fluida Do que a gente gostaria Eu não creio que a verdade esteja em Roma E nem que a verdade esteja em Genebra Eu creio que a verdade está em Jesus E a gente tenta acessá-la Seja por meio de Roma Seja por meio de Genebra Seja por meio de Azusa Se você não entendeu as referências Procura no Google Então assim Então eu creio que a gente Tenta se aproximar da verdade E a ortodoxia está ali Entende? A gente tem que se esforçar Para viver num mínimo Numa crença mínima Para não virar uma zona também Uma balbúrdia Mas a gente tem que ser dialogal E a gente nesse ser dialogal É importante conhecer as nossas bases Onde nós estamos fincados Enquanto a denominação Enquanto o movimento religioso Do qual eu faço parte E tentar entender o máximo possível Eu penso que quando você vai estudar teologia E você vai estudar um pouquinho A história da igreja Aliás, se você vai estudar O próprio Novo Testamento Você já percebe Que não é uma coisa tão homogênea Que existe uma pluralidade saudável Dentro do próprio Novo Testamento Uma diversidade saudável Na história da igreja Na tradição cristã E por aí vai Por isso que o meu objetivo Enquanto um teólogo Enquanto um divulgador teológico Como aquele que procura promover Conhecimento bíblico teológico É, galera Conheça o seu cercado Sabe, é importante ter cercas Para também não virar qualquer coisa Do jeito que eu quero E do jeito que eu penso Então as cercas são importantes Entretanto, vamos manter as cercas baixas E vamos nos dar as mãos constantemente E eu penso que essa é a minha tarefa Fazer com que a galera baixe um pouco As cercas denominacionais E procurem dar as mãos com mais frequência Essa é a frase de um pastor batista americano Chamado Mark Dever E quando eu li essa frase Me impactou demais Porque ela resume O que eu venho tentando fazer Por dez anos Sabe, é baixar as cercas E procurar dar as mãos aos irmãos Lógico que guardado As devidas proporções Não há muita diferença Quando você diz A verdade está em Cristo Ela não está em Roma Não está em outros lugares Dos quais brotam As outras denominações cristãs Até porque Para nós católicos Por exemplo A gente acredita Na verdade Que é Jesus Cristo Você sabe disso tanto quanto Mas para dizer da similaridade A gente também acredita Que o discernimento Da verdade Daquilo que é a doutrina Ele vai se dando Conforme o mundo Vai apresentando Novas demandas Novos desafios E aí então A gente é Chamado a discernir Com assistência do Espírito Santo A encontrar ali Ou mostrar os pontos Que há de verdade Sementes do Evangelho Então nesse sentido Eu acho que Pensamos bem parecidos De fato Você ser muito dogmático É um perigo E para católicos Isso é um problema Porque o dogma Faz parte aí Do corpus Do ser católico Mas o dogmatismo Ele faz mal Para toda Para toda religião E a gente Percebe no meio católico Creio que esse nome A quem você se refere Seja um problema De fato Para a igreja católica Justamente Por causa do discurso Extremamente dogmático E que Coloca verdades Assim Que são muito mais As verdades De concepção Dessa pessoa Do que as verdades Da fé E não entende Essa mutabilidade Dos tempos A mensagem não muda A moral não muda Nada disso Que é revelado Pelo Senhor Vai mudar Mas o modo De se apresentar E o modo De dialogar Com essa sociedade Ele precisa ser mudado Uma coisa Que eu acho bonito Na trajetória Do Bibotalque É como É uma casa É como Acabou Se tornando Um lugar De referência Para essas pessoas Que buscam Uma boa teologia E não buscam Uma só Conseguem ter Essa referência De vários pensamentos Diversos E consegue Identificar O seu jeito De crer E enxergar E enxergar Que o outro Crê Diferente Ou tem Algumas nuances E como Com o passar Do tempo Eu acompanho O Bibbo Desde 2014 Mais ou menos É E como Isso se consolidou Né Bibbo Como assim As pessoas Já chegam De uma maneira Diferente Hoje No Bibotalque Ele entrevista Praticamente Uma pessoa Diferente De denominações Diferentes A cada semana E como As pessoas Já chegam Hoje Sabendo Que é um Espaço Diverso É um lugar Que você pode Falar de tudo Você pode Vender o seu Peixe Ou defender A sua postura Mas que ali Vai ser Um lugar De diversidade E vai ser Respeitado Nessa diversidade Exato É porque assim Por exemplo Se um católico Aí Ouvinte De vocês Eles forem Ouvir um programa Meu Tem programas Que vai ser estranho Porque a gente Realmente Tá A gente Tá num assunto Que é do nosso Metier Que é evangélico Protestante E tal Mas muitos Outros tópicos São tópicos Gerais Por exemplo Eu lancei Os desse mês Não ouçam Porque esse mês É só reforma Protestante É bom Eu ouvi o da Catarina Vombora Não pode ouvir Que foi freira Então tá tudo certo Tá tudo certo Eu brinco que agora É só Geralmente em outubro A gente foca na reforma Mas tem um episódio Muito bom lá Tem uns dois ou três Com o Alexandre Nessa pegada Aliás Aquele da Como é que é o Alexandre O da anti-reforma Não A reação católica A contra-reforma Excelente aquele episódio Inclusive Então Mas a maioria dos episódios A gente fala de bíblia Teologia História da igreja Então Se a pessoa é cristã Ela vai ouvir Ela vai se identificar A gente faz introdução Aos textos bíblicos Sabe A gente faz A gente vai falar de Ruth Como ler melhor Tem tantos temas Que casam Seja você evangélico Protestante E falando do Protestantismo Em que a diversidade É maior Do que o catolicismo Afinal o próprio Catolicismo também Não é um bloco monolítico Existe uma diversidade Dentro do próprio Catolicismo romano E essa diversidade Ela é muito maior No protestantismo Mas cara As pessoas encontram Ali um lugar Onde elas Às vezes acham Representantes Da sua linha De pensamento Mas a maior parte Das vezes Pô cara Que assunto legal Me edificou Porque vocês falaram Do texto bíblico Por exemplo A gente está explicando As parábolas Cara A gente vai tentar Se até o que Jesus ensinou E aí não interessa Se você é calvinista Arminiano Católico romano Oriental Entendeu? A gente está tentando Entender o texto bíblico É claro que Chega em alguns Determinados momentos Talvez uma outra linha Se sobressaia Dependendo do convidado Que a gente vai convidar E tal Mas no geral Cara No geral mesmo É a galera Tentando entender a Bíblia E como ela se aplica Na realidade da nossa vida Sabe? Então é bem isso mesmo Ô Bíblia Você falava aí E acho que isso É um ponto importante Para a gente abordar Já terminando a conversa Que é o fato De que Às vezes acham Que os católicos São monolíticos Somos todos iguais Não é? Não há A uniformidade Não unidade E ao mesmo tempo Se pensa A mesma coisa Dos evangélicos Que eles são Um povo Bom Um povo só Somos Somos um só povo Povo de Deus Mas de que São todos iguais Seguem ali O mesmo padrão Tem o mesmo pensamento Tem a mesma opinião Política Tem a mesma dieta Quase Não é? A mesma Dress code Qualquer coisa Nesse sentido E a gente Começa A ver Alguns analistas Políticos Eu falo muito Porque eu gosto De ciência política Há muitos analistas Políticos Alertando Outros analistas Dizendo Pessoal Parem de colocar Como uma figura Só O evangélico Eles são Bem diversos Muito mais Do que vocês imaginam Então Será que você Assim De dentro Do mesmo jeito Que os católicos Não são monolíticos Não vestem A mesma roupa Como os arautos do evangelho Aquele grupo católico Que acha que Uniformidade É unidade Da mesma maneira Me fala um pouco Fala um pouco pra gente Daquilo que é A diversidade evangélica É grande Não? Cara É muito grande Na verdade O fato de nós sermos Muito diversos Em vários pontos Teológicos Tem feito algumas pessoas Voltarem ao catolicismo É um fenômeno Que está acontecendo Ao redor do mundo No Brasil Esse fenômeno Está acontecendo A gente até Teve um caso Próximo De amigos meus De um pastor Plantador de igreja E que Simplesmente Se cansou Dessa diversidade E não soube lidar Com essa tensão De tantos pensamentos Diversos Tantas linhas Escatológicas Tantas linhas Soteriológicas E o fato De ter O fato do catolicismo Romano De alguma forma Ter Roma Ter o Vaticano Ter o Papa Nessa figura Centralizadora A igreja Como aquela Que vai Orientar A igreja Que vai Dar o caminho Então é uma única Igreja Fez com que ele Procurar Tipo O catolicismo Romano Pra ele Fez sentido Porque aquietou A alma dele Diante de tanta Diversidade É claro que Em algum momento Ele vai se deparar Com a diversidade Católica também Eu espero E ele perceba Que depois que Deus criou Adão e Eva Não rolou mais Uniformidade E acho que você Matou a charada A galera Acha que uniformidade É unidade E cara Não tinha isso Nem entre os discípulos De Jesus Não tinha isso Na igreja de Jerusalém Vai ter agora Impossível Então a diversidade Evangélica Ela é Gritante Tem muitas aberrações Justamente as pessoas Elas não sabem Interpretar o solo Escriptura Que é uma herança Reformada Uma herança da reforma E elas trocam O solo Escriptura Ou seja A escritura Como base De regra e fé Elas trocam Pelo nuda Escriptura Ou seja A escritura nua A escritura desacompanhada Então assim É só a bíblia É só a bíblia E aí mano Um louco Com a bíblia na mão Que vai negar a história Vai negar a tradição Aí cara A gente tem uma diversidade Realmente cansativa Existe isso de querendo Por exemplo Achar que todo evangélico É igual Silas Malafaia Quero dizer pra você Querido ouvinte De uma conversa Não O Silas Malafaia Não representa Os evangélicos Então assim Nós não temos um representante Ninguém pode falar Em nosso nome A bancada evangélica Não fala No nosso nome Então Essa diversidade Ela é perigosa Ela realmente Deixa as pessoas Confusas Muitas vezes Mas pra quem Encontra Uma sabedoria Na multidão Desse conselho Pra quem entende Que existe um lastro histórico Que está para além De qualquer movimento religioso Que é a história da igreja Sabe E que me legou Algumas tradições Me legou uma fé E essa fé Eu encontro Na tradição da igreja Eu encontro Numa boa exegese E aceitar E aceitar que A verdade É só Jesus Cristo E a minha teologia Precisa ser verdadeira Agora Ela não vai ser A única teologia Então pra mim Esse é o meu esforço Com o Bibotal Que é gente Vamos ter diversidade Em qualquer lugar Agora Não dá pra ser Do jeito que eu quero E só do jeito que eu penso Lógico Em algum momento Eu vou ter que me submeter A algum Pra ter a comunhão Eu vou ter que me submeter A convivência Com pessoas que pensam Diferente de mim Agora ela pensa Diferente no que? Ela tá negando salvação Por graça e fé? Ela tá negando a trindade? Ela tá negando Sabe? A Bíblia? Porque se ela estiver negando isso Realmente é difícil Nós termos comunhão Agora não Se aqueles pontos Centrais da fé A gente comunga A gente acredita Talvez uma ou outra coisinha A gente interpreta diferente Cara, a gente tem comunhão Agora, a gente vai ficar aqui discutindo Se Jesus Cristo vai voltar Antes ou depois da tribulação Se o milênio é literal Se o milênio é figurado Cara, podemos até discutir isso Ok, vamos fazer teologia Mas, meu irmão João 17 Vamos zelar pela unidade E unidade não é Todo mundo pensar igual As mesmas coisas Mas o que é unidade? Segundo a carta de Paulo Aos Filipenses É termos o mesmo Sentimento O mesmo A mesma atitude de Cristo Isso é unidade É termos a mesma atitude de Cristo Ou seja, uma atitude de obediência Ao Pai De cumprir o Ide E aí você pode fazer isso Dentro da sua denominação Dentro da sua tradição religiosa Desde que ela não venha Abafar o Evangelho de Jesus Sem dúvidas E aqui, para terminar Você fala aí desse movimento Que existe De alguém Que você conheceu Que foi aí Foi para segurança Daquilo que pode parecer O dogmatismo Dentro da Igreja Católica E hoje a Igreja Católica Vive um movimento De suscitar Essas diversidades E abrir Para essas diversidades O diálogo O caminho sinodal É isso E a reação Que acontece É daqueles que dizem Não, a Igreja não tem que Falar de comunhão Não tem que falar Não, a gente tem que Obedecer o Papa Falar de céu, inferno E salvação É só isso que a gente Quer ouvir da Igreja Então a gente também Tem esse movimento Aqui dentro E não é que prevejo Mas é um cenário Que o Papa E os bispos E os cristãos católicos Vão ter que se deparar também Porque eu acho que talvez Seja um fenômeno Do tempo Do nosso tempo As pessoas não querem Muita diversidade Elas querem Já que tudo está tão inseguro Eles querem Uma segurança Doutrinal E o Espírito Santo Nós católicos Cantamos Que é um vento Que sopra onde quer E essa diversidade Sadia Ela é obra do Espírito E ele sopra onde quer E vai suscitando Em cada local Em cada comunidade Novas chances Novas oportunidades Novas maneiras De o Evangelho Ser vivido E anunciado Alexandre Eu já não tenho mais nada Olha Vamos parando por aqui Mas antes da gente terminar Eu acho Que a gente Podia falar muito rapidamente Dessa experiência De fazer a teologia De um modo falado Lógico que a oralidade E a escrita Andam juntos Desde sempre Na teologia Sobretudo na teologia cristã Mas A mídia podcast Ela traz Uma nova configuração Porque ao mesmo tempo Que é esse bate-papo Que a gente faz aqui É também Uma gravação Isso fica Então Exato A gente tem Um movimento Parecido Com os registros Escritos Mas é feito De uma maneira Dialógica Então Bibo Qual que é o prazer E a desventura De fazer Uma teologia falada Caraca O prazer E a desventura Mano Essas perguntas De vocês São muito profundas Cara O prazer É falar E ensinar É você Poder compartilhar Aquilo que você recebe Eu sempre gostei disso Então eu me sinto Realizado Em aprender Alguma coisa E compartilhar ela Isso pra mim É maravilhoso O desprazer É quando as pessoas Usam Aquilo que você Produziu Pra causar Mais divisão Pra muitas vezes Fortalecer Um pensamento Que a pessoa tem E não era a nossa intenção Vou dar um exemplo Nós gostamos de ensinar O máximo possível Aquilo que nós entendemos Ser uma boa Interpretação bíblica O dinheiro Como vocês sabem Dinheiro é um problema Na igreja evangélica A gente tem muitas pessoas E muitos movimentos Que usam o dinheiro Pra realmente Empobrecer os pobres A igreja católica Sofreu muito Esses ataques E tal Inclusive até Na série da Netflix Missa da meia noite O personagem tem Essa conversa Com o padre lá E faz essa acusação Os evangélicos Também tem Enfim O pastor é ladrão E por aí vai Enriqueceu as custas Da igreja Mas Então a gente sabe Que existem exageros Mas a gente sabe Que a Bíblia fala também De contribuição A Bíblia Ela não é contra A oferta Pelo contrário Paulo instiga As igrejas A ofertarem E por aí vai E tem o dízimo O dízimo É o grande Bicho papão Do movimento evangélico Enquanto algumas igrejas Colocam a obrigatoriedade Outros entendem Que o dízimo Não é obrigatório E nós fazemos parte Dessa leva Que entende que não há Uma obrigatoriedade Do dízimo Nós entendemos Que não é uma obrigação Do cristão É dar o dízimo Mas O que acontece Isso não quer dizer Que a gente não quer Isso não quer dizer Que a gente não quer Que as pessoas Ofertem na igreja E a gente já soube Por exemplo De pessoas que chegaram Com o nosso podcast E esfregaram Na cara do pastor Mesmo a gente falando No podcast Gente Não vai pegar Esse podcast Aqui E cara Parece que a pessoa Ela não quis Ela só quis esfregar Ó tá vendo Tu fica dizendo Que dízimo é obrigatório E que o devorador Vai invadir a nossa casa Ó esses caras aqui Esses caras são estudados E eles estão dizendo Que não precisa dar dízimo Então Não é o que a gente queria Entende Só que Quando você faz Uma teologia falada Quando você faz Uma teologia pública Que fica na internet Tu imagina cara Tem gente ouvindo a gente Agora Mas programa Que a gente gravou Dez anos atrás Às vezes Até a gente já Melhorou o argumento Mudou o argumento Sabe E aí a galera Tá pegando um bibo De dez anos atrás E usando pra criar Treta na igreja E tal Pô mano Isso aí dá um desespero Sabe Mas é o risco Sabe É o risco É o risco Que Agostinho correu Lutar com a vaidade De ser um cara conhecido Mas saber que o fato De ele ser um cara conhecido Traria também Um alcance Aos seus escritos E ele acreditava Que os escritos Eram abençoadores Então ele lutava Com a própria vaidade Pra poder Não Mas é o risco Que eu tenho que correr É o jeito Então assim Os escritos chegam mais longe A gente luta aqui Com a vaidade E se segura Então a gente faz A mesma coisa E às vezes a gente Tem essas histórias Maravilhosas De pessoas que são Abençoadas Começam a estudar a bíblia Igrejas transformadas E volta e meia Gente que Uma derrapada É Meu amigo começou A ouvir o podcast De vocês Saiu da igreja E tal Caraca É isso Olha eu acho Que agora deu mesmo O bibo aí Tem os seus compromissos O Alexandre tá gravando De um jeito bem Mambembe Também Pra tudo dar certo E eu também tenho aqui Um compromisso Logo em seguida A gente poderia Continuar conversando Mas também Para a saúde Dos ouvidos Dos ouvintes Nós vamos parar Os ouvintes Do Uma Conversa Bibo Estão acostumados Com uma hora De programa E quando tem uma E uma hora e três minutos Eu já reclamo Então a gente vai aí Parar numa hora E queria te agradecer Muito mais uma vez É um motivo de honra Para nós E a gente diz Eu e o Alexandre Que quando falássemos Sobre a experiência De fé Dos evangélicos A gente precisaria Trazer um representante Que de fato Fosse muito parecido Com o coração nosso Com o nosso jeito Também de crer E que bom Que a gente conseguiu Ter essa conversa E você representar Também aí Os cristãos evangélicos Seja mais uma vez Bem-vindo sempre que quiser Obrigado E até a próxima Valeu gente Obrigado pelo carinho Valeu Alexandre Parceiro ali do Bibotal Valeu Pedro Prazer te conhecer E falar E fazer esse podcast Uma conversa A gente também lá no Bibotal Que é no máximo uma hora Aliás no máximo Uma hora e meia Tem assunto que vai um pouquinho mais Mas eu sempre procuro fazer aí De 50 a uma hora Acho que é um bom tempo De podcast Parabéns aí por essa sacada Eu acho que ela é boa mesmo Gente é isso Deus abençoe muito vocês E sigam firme Produzindo conteúdo de qualidade Na internet Afinal a gente tem que ir Até os confins da web Eu também Só vou mais uma vez Agradecer ao Bibo aí Pela presença Pelo bom conteúdo Que produz semanalmente E que eu consumo Tá se lançando aí Como escritor também Tem livro Livro nos top 5 Das internet aí O Deus que destrói sonhos Tem livro novo no forninho Também né É O Nova Mentalidade Sai agora em novembro Pela Mundo Cristão É isso aí Então É É isso Valeu Bibo Vamos que vamos Seja bem vindo Ao Mercado Editorial É onde eu trabalho E eu sei o quanto dá trabalho E parabéns por conseguir Publicar isso faz bem Bom a gente fica por aqui então Eu deixo aqui o meu beijo Um abraço E um aperto de mão Mais Vem, vır Tchau 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 Obrigado.